Corredeira da Queda Ali é a... Cachoeira do Sofá Por que? Aqui é o escorrega pro sofá Cachoeira do Sofá de Casa Aqui é o escorrega pro sofá Pronto, tá batizado Tapete Corredeira do Tapete Cadê o... Vamo a ver Vamo a ver, vamo embora também É, porque daqui a pouco É Ai Ai Ai, vamo fazer aqui Vamo fazer aqui, ó Vamos fazer aqui, ó Um, um, um Um, um, um Um, 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 um Cadê o velho? Aí Um, 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 um Um, um, um Um, um, um Pra bocadinho, vai Pela trilhinha, né? Se não moria o pé Um, 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 um Um, um, um Um, um, um Um, 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 um Um, um, um Um, um, um Sepertinho.